Olá senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui iniciando a segunda parte da nossa série Rodovias Federais, ok? Aqui é o mapa que nós fizemos de Vitória até a Juiz de Fora, ok? Sete horas e meia, mais ou menos isso, talvez por causa das paradinhas, né? Tem os postos que a gente para para fazer alguma necessidade, são algumas paradinhas para troca de equipamento, é assim que funciona, ok? Mas normalmente a gente gasta aqui algo em torno de 6 horas e 30, ok? A gente coloca aqui o mapa para vocês verem o percurso, tá bom? Muito bem. Essa rodovia que nós estamos, é a BR-267, eu já disse em vídeos anteriores, ela começa ali na BR-116, em Leopoldiã, e ela tem 1.910, 1.911 quilômetros, ela vai até o Mato Grosso do Sul, na divisa com o Paraguai, eu não me lembro a cidade, mas eu já passei isso para vocês já. Então a BR é extensa, né? E ela corta boa parte do estado de Minas Gerais, bastante, né? A zona da mata, passa por Juiz de Fora, depois ela pega ali o sul de Minas, ela vai mais ou menos ali até Caxambu, depois ela vai prosseguir, tem algumas intercessões, né? Aí ela vai prosseguir para o outro lado, ok? Eu já fiz esse trecho até o Mato Grosso, alguns anos atrás, acho que 6 anos atrás, a gente estava com o carro novo, né? Então vamos conhecer a BR-267, mas tem muita intercessão, você tem que ter um sistema de controle de GPS muito bom, que às vezes você pensa que está na rodovia e não está, ok? Então foi isso, mas hoje nós só estamos fazendo esse trecho aqui da BR-267, a zona da mata, que liga Leopoldina à cidade de Juiz de Fora. A estrada que vocês estão vendo é isso aí, ela não tem acostamento, tem muito mato, muito capim seco no entorno da rodovia, é um toco de cigarro e um incêndio aí para cima e para baixo. Vocês vão ver na frente da série, teve muitos incêndios aqui, mas como é só pasto, aqui não tem mata, né? É uma área que foi praticamente destinada à água pecuária, tem muita criação de gado, produção de leite, água pecuária, do modo geral, ok? É turismo aqui nessa parte. Tem alguns lugares aqui para você fazer um trekking, um hike, ainda tem, né? Algum pesque-pague. Tem algumas cidades interessantes que você pode visitar, como a Girita, Tebas. Tebas tinha ali, eu não sei se ainda tem uma água mineral extraordinária, mas são cidades pequenas e bonitas, gostosas de você passar, passar um dia ali, tem algum restaurante pequeno, então compensa você entrar. Tem ali Maripá de Minas, cidade muito antiga, né? Guarará. Depois você tem ali Bicas, se você quiser conhecer ali São João Epomuceno, outrora, né? Era uma grande, tinha uma grande produção ali de tecido, roupas feitas, né? Eu não sei se ainda tem essa característica até hoje, mas o pessoal saia muito de Juiz de Fora para ir em São João para comprar roupa, comprar tecido, ok, pessoal? E dali de São João você tem acesso para várias cidades. Vai entrando ali, penetrando pela zona da mata, então é bem interessante você passar por ali. E conhecer Bicas também, né? Uma cidade muito antiga, tinha ali a estrada de ferro, parava, tinha uma estação ali, tinha uma escola técnica. É mais ou menos isso aí. A BR-267, que vocês estão vendo, tem muito carocinho na estrada, muito remendo, tem momentos que parecem uma coxa de retalho, mas é a situação das estradas de Minas Gerais. A gente não cobra e nem critica, porque a gente sabe da situação do governo do Estado, o governo federal não ajuda, o Estado de Minas Gerais tem uma dívida grande, e eu não sei como que isso vai ser resolvido. Mas nós estamos ficando aqui de lado, nós estamos na mão, vamos dizer assim, né? Não era para estar desse jeito, porque Minas Gerais é uma das maiores malhas rodoviárias do Brasil, talvez até da América, porque é um Estado muito grande e muito complexo também. Ele tem... São setoriais, né? Nós temos o sul de Minas, que é uma característica, nós temos o norte de Minas, nós temos o oeste de Minas, nós temos a zona da mata, e por aí vai. E cada parte de Minas Gerais tem uma qualificação diferente da outra. Não é, por exemplo, tipo o Espírito Santo. Bom, o Espírito Santo, todo mundo fala, bom, é praia. E não é só praia, ninguém conhece a parte montanha, que é a parte mais bonita do Estado. Rio de Janeiro é só turismo, né? Mas quase ninguém sabe que Rio de Janeiro tem uma grande produção agropecuária, muita indústria, né? E outras qualificações também. Agora, você fala, por exemplo, São Paulo, São Paulo já é diferente. São Paulo tá ali voltado pra indústrias de peso, né? As maiores indústrias do Brasil estão sediadas ali nessa região. Mas Minas Gerais tá nessa situação, principalmente a rodovia. E é uma rodovia que a gente depende dela, praticamente, pra quem mora em Juiz de Fora, pra acessar a rodovia mais importante, que é a BR-C16, a Rio Bahia. Ok, pessoal? Então, é isso que vocês estão vendo aí. É muito remendo, buraco, vamos dizer assim, tem, mas a gente consegue transpor os buracos, né? É como se fosse uma aventura. Você pode, se você tiver com o pneu liso aqui, com meia-vida, você vai furar o pneu. Ok? Então, ou você anda aqui bem equipado, né? Com seus pneus em bom estado, pra você não ter problema. Porque vocês estão vendo aí que não tem carro, não tem movimento. E nós estamos aqui num dia de semana. O movimento aqui tá pequeno. Eu não sei se o pessoal tá evitando de passar por aqui. Ou porque o movimento aqui tá ruim mesmo, né? Porque era pra estar cheio de carro, de caminhão aqui. Não está. Muito bem. Mas tem aqui algumas atrações. Nós temos aqui vários trechos pra você fazer aqui. Montanhismo, trekking, hike. Temos pesquipag, tem algumas fazendas também que você pode visitar. Logicamente, você tem que agendar. E algumas montanhas, né? Não são montanhas altas, mas pra quem é aventureiro, né? Ele quer se aventurar, você marca aí com o fazendeiro, com o dono da fazenda, pede licença e pode entrar no terreno dele. Ok? E você vai fazer ali a sua aventura. Na boa pessoa. A Zona da Mata tem essas características. Falando da rodovia, a gente tá aqui a bordo de um veículo Amarok. Cabine dupla, tração integrada com controle de estabilidade permanente. A gente deixa o som da motorização aberto. Ele tá funcionando ali, gravando ali em cima do painel. A gente tem um fundo musical também pra tornar o vídeo mais interessante. E nós estamos gravando aqui em 4K. Numa GoPro Hero 12. Ok? É uma câmera, uma nova câmera que a gente tá usando. Já tem novo lançamento. Já tem, parece que é a 13. Mas, basicamente, são todas iguais. Todas têm boa qualidade. Tem alguma diferença, assim, em... Porque ela tem boa qualidade. Ela filma em 4K, filma em 5K, se você quiser também, 2K e filma em HD. O filme em HD a gente até já chegou a fazer alguns. Porque poupa muita energia, poupa muito espaço no HD. Na verdade, é o cartão que você usa, ela não tem HD, você tem que usar o cartão. Então, você consegue fazer aqui algo em torno aí de uma hora de filme, se num cartão, de 128 GB. Dependendo do tipo de qualificação que você for usar no filme. Se você for usar HD, você vai gastar uma hora, uma hora e meia, sem acabar a bateria. Se você for usar 4K, você vai ter que trocar de câmera, porque consome bastante. 4K vai praticamente todo cartão embora. Olha, por enquanto é só, fique em paz aqui com Deus e até o próximo episódio. Até mais, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho